Salve, salve galera do meu canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, hoje galera é o seguinte, estamos aqui, meu irmão tá ali ó, salve, salve pro canal aí meu, salve, salve próprio E é o seguinte, moçada, hoje não vai ter um dia de aventura aqui, certo? Ô, ô, cavaleiro E é o seguinte, moçada, quem não é inscrito no canal, vai se inscrever no canal, deixa no like, que aqui só sai vídeo top no canal E é o seguinte, hoje não vai ter um dia de aventura aqui no canal dos Aventuras do Agoinha, certo? Obrigado a todos, meu canal tá com a aba, tem 45 inscritos, graças a Deus né, graças a Deus, e é isso, tá moçada? Aí moçada, o cavalão tá aqui ó, só ração, ainda com isso na água, pra chegar lá do meu Aí moçada, o manzinho, o cavalo ó Que? Eu não tenho coragem pra isso, nunca é minha vida Aí eu vou pegar no rato, fazer o que quiser, que não dá coisa não ó Não tenho coragem não Aqui é peão duro no voo, viu? Esquece, só ração boa aí ó Entendeu? Que ela é a agulha, esse aqui é o famoso Hollywood, que ela é, eu acho que é a Chanel, sei lá o que é o nome que é Entendeu? Até eu vou comer sua ração aqui ó Sua ração boa moçada, certo? Cê tá duro A garrotadinha tá ali moçada, daqui a pouco eu mostro ela pra vocês, beleza? E é isso Vamos lá, na saca parideira agora Como que vamos moçada? Aí moçada, colocar um fininhozinho agora pros cavalo né O trato pro bicho tem que ser reforçado Vem cachorro, casca o gato Não tem o trem de pulo, o trem aqui inteiro, mas pegou uma cordinha lá e adaptou Lagos, esse cavalo, você monta nele, você que tá aqui? Deixa Tá, eu montei pra nós ver Será que gosta? E o cavalo tem um casqueado né, lagos? Vou passar a mão nele aqui, lagos Ih, tá enjoado de lagos Ah Fui montar no boi do que ia andar no trem desse aqui ó Esse trem aqui é traiçoeiro, o bicho é raizional Cê ia passar a mão nele lá Quando ele acha que é um trenzão que tá passando Já larga o coxo em si Adeus meus amigos, agora vai tentar montar No pelo Muta, monta Esse meu irmão é pra cavalo Tá falando esse aqui menino da porteira Aquela lá também é boa, lagos? Aquela ali é braba É braba? Olha lá, eu quero ver, não tá naquela lá É o seguinte moçada, aqui ó O sistema de irrigação ficou pronto Agora vai A seca chegou aqui no estado do frutalho, né O rapaz que mexe com mordanha Tira leite duas vezes por dia E é isso moçada Se tem um trem que eu gosto de fazer É mexer com isso aqui ó Roça moçada, eu amo fazer isso aqui ó Roça O patinho vai vedar, meu irmão tá ali tratando das Vaca parida E é isso, vamos que vamos Beleza moçada Ei moçada, aqui o rapaz Os caras só mexem com as lovinhas boas aqui, hein Vai aqui que cerca bem feita Vamos que vamos moçada Você tá doido, domingão daquele modelo, hein Vamos que vamos Aqui não é igual Goiás não, tá Sábado do Goiás é tudo zero assim É tudo serra Aqui não, aqui é my plan Entendeu? Mas é o seguinte, falar em Goiás moçada É o seguinte Pera aí Graças a Deus É o seguinte, vou falar aqui pra vocês Pera aí O cara do Goiás, meu amigo Chegue lá, o Du foi embora pro Mato Grosso Oportunidade melhor, né Mais dinheiro E vai trabalhar menos O que que foi? Entendeu? Ele vai trabalhar menos E se Deus quiser Semana que vem Tô indo pro Goiás pro meu amigo Batista lá Quero dar mais vídeo pra vocês Entendeu? Lá é na ordem, hein Vou ajudar ele lá Passar um dia lá Se der certo, ó Dá umas montadas lá Combinado, meus amigos E é isso Vamos na busca do sonho Porque atrás Que um dia Um dia vai chegar o dia Combinado? E é isso E a vacada aí, ó O Bolsonaro tá ali, viu? Aquele boi ali é problema O Goizinho tá invicto até hoje Ninguém conseguiu parar nele Meu irmão montou nele Jogou ele longe, gente Jogou ele longe Aí a vacada aí, moçada A vacada do leite tá bonita Quem voa longe? Você montou no Bolsonaro Tá com você longe Olha ele aqui Olha ele aí, ó Ô, vaquinha Mostra no chapéu Bolsonaro 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 Esse boi aqui é problema, né, Lagoa? É Tá invicto? Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, será que é braba? Será que é braba, Lagoa? Essa aqui, ó Ué, aqui Aqui tem até uma girinha, Lagoa Tem até giro aqui, ué Tem Ampia pra tirar o leite dela, hein Ampia pra tirar o leite dela Hã? Ó o Micromo lá, ó Esse boi tem três mundadas E três paradas Mas a nota daquele boi foi boa, Lagoa? Do Micromo? Hã? 87 87, entendeu? Mas é que lá também é bom de pular nele Mas esse daqui Ele pula pranchando Pranchando Vixe Aquela vaca Ela é boa pra tirar o leite, hein, Lagoa? Ó Aquela vacada lá, ó Aquela gira ali, ó O tamanho do peito dela É Vixe, credo Onde vai tirar? Aí, Mossaro, ó Subi ali em cima Vou fazer um feedzinho aqui pra vocês Pera aí Aí, ó Você tá doido Ô, Lagoa, cadê aquela que machucou eu? Aquela que tinha um pidoquinho chifre com as costas peladas Cadê? Cadê? Aquela ali também é braba, hein? Que as vai preto ali, ó Ela deu uma ribada boa, cadê? Deixa eu ver só Nessa aqui não, Lagoa? Não Não, nessa aqui não Essa aqui é braba, não é? Tá, veladona É lindo, cadê aquela água? Moçado, ó Aquele é fita verdinho, né, Ivan? Aquele pretinho ali Que é a bezerra preta ali Tá faltando um vaca Bicho, cresceu pra caralho, viado Tá faltando um vaca Tá? E é isso aí, moçado Vamos aqui, mano Certo? Moçado na hora Tá falando da peladona, né? Aí, a vaquinha do leite aí, ó Daqui um já para Não para, Ivan? Essa vaquinha aqui? Tá A leiteira aqui? E o que é que virou o bezerro dela? Vendeu? Aí, o microma aí, moçada, ó Boizinho que é bom pra pular também, hein? Tá faltando vaca, Lagoa? Tá, tá lá pra baixo Deixa eu ver se for dança aqui, ô Neguinha Neguinha, ô Eu sou muito mais A chamar um bonechardel Do que chamar uma vaca dessa aqui, ó Não, ela ali, Lagoa, ali, ó A vaca lá, ó Aqui, qual é que matou eu lá, ó Olha ela lá O brinco verde lá, ó Olha lá, a brinco verde lá, moçada Essa aí, ó Aqui, ó Qual é que matou eu, ó Qual? Essa do lado da... Não, atrás do livro, ó Acho que o dono aí, ó Ah, aqui é a braba? Nossa senhora Aquela só é o som, viu? Qual? Aquela só é o som, aí, preto lá Aquela ali, ó Mormão Qual é que matou, Mormão? Essa aí, ó Certo? Facada, rua Você tá doido Você vai lá subir? Vou lá subir também Já, moçada Aliás, aqui é a vaca, ó Só fazer mais um... Um vidinhozinho aqui Alô, moçada Vamos que vamos Hoje é dia de aventura Tchau, obrigado Vamos subir lá pra cima Que tem aventura hoje, tem, mano? Finge, finge, finge Finge, finge Finge, finge Finge, lagoa Vamos lá, moçada Será que tem a água de baixo? Berra, berra, lagoa Sai que eu via pra lá Sai que eu via pra lá Vai, lagoa Berra pra lá Vai, moça Será que eu tenho tentado? Berra Berra Berra, deixa eu tentar Segura aqui Como é que você faz? É... Esse é o seu berra Então vai Amigo, eu tô dentado Vai lá Berra 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 Ah, o trem não vem. Uh, trem doido. Uh, doidação. Chamar aqui é fácil, né? Queria ver lá dentro. Nossa, daqui a... Vai mostrar, vamos ver. Berra. 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 Berra, essa desgraça. Alpaca isso aí. Berra, agora. Berra. Berra. Tirou o fi dela. Tem que ver lá dentro, cara. Agora aquela lá vem querendo comer ou ser viva, ó. Ela é brabo. Aqui, olha lá, ó. Berra, berra. E corre pra lá. Corre pra lá, corre, corre. Não, isso cansa, cara. Não faz isso mais, não. E é o seguinte, moço. Nós subimos aqui pra cima. Quem acompanha o canal sabe que nós estamos atrasando os boi aqui no confinamento. Não tem nenhum boi aqui mais. Agora é só agarrotar um pra engordar. E é isso, certo? Vendeu os boi? Tá muito gordo, chegou no peso. Combinado, meus amigos? Já vai chegando aí deixando o like. Não custa nada deixar o like e é isso. Daqui a pouco vem as aventuras do Lagoinha. Cês vai ver, tá? Vai acompanhar o canal aí que cês vai ver. Pera aí. Aí, moçada, ó. Ô, Ivan. Caralho, Ivan. Espera a gente encostar. Eu vou nesses aí, tá? Vai nela, irmão. Eu vou nesses aí, depois cê vai alcei. Aqui as aventuras do Lagoinha, tá? Que nós é doido, enfim. Que esse negócio, não. Já vai deixando o like e comenta aí o que cês tá achando do vídeo. Coelho, não precisa de acompanha. Lagoa. Pode ir, vai. Pode ir. Pode ir. Não precisa fazer movimento brusco, não. Vai meio devagarzinho. Ah, Lago. Aqui, Lago. É só gravar agora. Tá gravando já? Já. Vamos forrar o dedo. Você dá sorte, sorte, sorte. Posso faltar? Pode. Pode. Tá pronto? Tá, posso sortar. Corte. Vai. Esse não é, Lago. Bora. Ai, viu? Ai, viu? Ai, viu? Ai, viu? Ai, viu? Ai, viu? Vai me sair daqui na lagoa. Deixa eu negar ele daqui. Ai, que f***, mano. Ai, viu? Ai, viu? Ai, viu? Ai, viu? Como é que vai perder? Vamos! Não, não é sem pôr não. Será que quer pular? Vem. 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 Grave, Lago. Travando essa bosta não vai. Se eu sair daqui vai me pegar eu. Não pode pegar não. Pega. Manda ele pra frente, Lago. A orelha dele aqui, por favor. Exporei aí, Lago. Lago, fala aí. Vai lá, vai lá. Fala aí, cheiro. Vou tentar botar assim, ó. Com a minha perna assim, ó. Vou deixar no vídeo pra assistir um print. É, depois eu tiro o print. Aqui nós devemos ter uma meia. Cutuca. Ó, galera. É o seguinte, ó. Não quer pular. Vem, tem meu dedo. Vai, Lago. Vai, trem. É, cruzado. É, quase me pegou. É, cruzado. É, cruzado. É, cruzado. É, cruzado. Não tá podendo carregar. É, cruzado. É, aqui que pôr um joel, Lago. Isso. Aí, Lago. Boa, Lago. Ah, desgrava. Olha o pula. Aí. Aí. Vai, trezado. Aquara americana, Lago. Ah, não foi bom, Lago. É pro caralho. Cadê? 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 Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Pera aí. E é isso aí, moçada. Meu irmão tá aqui. Companheirão. Um abraço com o seu irmão, Lago. Tá ligado. É nóis aqui. É só nós dois. Tem esse negócio, não. O bezerro não pulou, mas tá bom. Ah, pelo amor de Deus, velho. Certo? Mas é isso, tá bom, galerinha? Só pelo esforço. Eu falei assim. Se meu irmão queria ir, ele falou que podia ser eu, então. Rapaz, um dia meu irmão pegou um bicicleta cruzado ali embaixo, moço. Nós laçamos. Esse pulou, viu? Esse pulou. Pra perguntar o prestácio também, filho. Pulou ou não pulou, Lago? Nossa senhora. Pulou sem ser nem sem nada. O bicho cansado, igual que ele tava ali, ó. E era bem menor, bem menor, hein? Bem menor do que aquilo ali. A gente laçou também, derrubou. Meu irmão saiu montado nele. O bicho pulou, menino. Deu um pulo pra eu falar do dia pra você aí. Você tá doido? E aí, Lago? Encerrou pro dia já? Encerrou o dia ou você vai querer montar mais? Tá bom, tá bom. Bora. Tá bom? Tá bom. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, moçada, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo, beleza? Tchau. Obrigado. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida dos meus fãs, que é a parte do meu trabalho. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.